Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Projeto prevê subsídio de 50% do valor do gás de cozinha para famílias de baixa renda. É o projeto de lei 569 barra 2020 que cria o programa gás social para subsidiar 50% do valor do botijão de gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, para as famílias de baixa renda. Esse texto já tramita na Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, o subsídio será bancado pela Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, CID Combustíveis, um tributo criado em 2001 e que incide sobre a importação e a comercialização de derivados de petróleo e etanol. Poderão participar do gás social famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. Elas receberão um cartão da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para comprar o botijão em postos de revenda credenciados pelo programa em licitação pública. Autor da proposta, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, destaca a importância dos programas sociais para ajudar as famílias de baixa renda e enfrentar o período da pandemia, como o Bolsa Família e o auxílio emergencial. O gás social se insere nesse esforço, segundo ele. Abro aspas. As ações ainda precisam ser complementadas para aliviar tantas necessidades endêmicas no tecido social, carcomido pela fragilidade do mercado de trabalho, incapaz em absorver tantos desvalidos. Fecho aspas. Foi o que disse o deputado Cristino Áureo. Pelo projeto, o gás social será coordenado pelo Ministério da Cidadania e operacionalizado no dia a dia pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Então, meus amigos, este é o projeto que prevê subsídio de 50% no valor do botijão de gás, o GLP, gás liquefeito de petróleo para as famílias de baixa renda. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, dia 6 de março de 2021. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto